Boa tarde, para quem não estava nessa sala. Desafios na criação de um capítulo de agilidade. Thaís Rigolon. Oi, boa tarde. Meu nome é Thaís Rigolon. Bom, ae, você veio. Sou uma mulher branca, estou com o cabelo aqui no ombro, curtinho, estou usando um óculos. E, enfim, vamos lá. Desafios na criação de um capítulo de agilidade. Falando um pouquinho de mim, eu estou, no momento, atuando na Neon como Agile Manager, mas vocês podem ver que eu sou bem ativa na comunidade. Então, atualmente, board da Agile Alliance Brasil, share aqui da Agile Brasil no Comitê de Diversidade e Inclusão, fundadora e host do podcast Agile Girls. Estou participando aí da segunda temporada do Segue o Flow, discutindo o livro da Donela Meadows, Pensando em Sistemas. E estou como professora convidada da César School. Então, comunidade, para mim, é muito importante. Então, vocês devem esbarrar comigo em algum momento. E aí, o nome da palestra é Desafios na criação de um capítulo ou um centro de excelência ou uma área de agilidade. Acho que cada um aí deve ter um contexto. Então, a ideia é não necessariamente ser capítulo, mas uma área, um centro de excelência, para a gente tentar fazer essa correlação. E aí, eu quero trazer, assim, para a gente navegar aqui na discussão, a lente do pensamento sistêmico. Então, quando a gente está dentro de uma organização, ou qualquer sistema social, a gente está dentro de um sistema. E na organização, também é assim. Então, a gente tem um grande sistema da organização e dentro dela tem seus subsistemas. O capítulo de agilidade, ele está ali, ele é um subsistema desse sistema maior. E aí, qual que é o propósito de um capítulo de agilidade nesse contexto? Trazendo aqui uma frase da Donela, os propósitos de um sistema são deduzidos através dos comportamentos e não dos objetivos falados ou da retórica imposta naquele sistema. Então, quando a gente fala, o propósito da agilidade é tal. Beleza. Mas quais são os comportamentos que existem naquela organização? Então, a gente consegue ver qual é o status quo e qual que é a nossa ambição enquanto um subsistema dentro do sistema maior, que é a organização. E aí, enquanto um capítulo de agilidade, a gente está lá com o nosso estado atual. E a gente tem o nosso estado desejado, a nossa ambição. E esse caminho é o que a gente trilha para conseguir atingir ali os nossos objetivos. E aí, como que esse subsistema, que é o capítulo de agilidade, ele serve ao propósito maior da organização? Então, todo sistema, qualquer sistema tem um propósito. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, não sei. Ele serve ao propósito de alguém. Se a gente analisa o nosso país, a política tem um propósito. Então, a gente refletir sobre como a gente vive dentro dos sistemas sociais, políticos, organizacionais, é fundamental para a gente entender, porque muitas vezes, se a gente não reflete, a gente está indo dentro do status quo, sem criticar, e simplesmente sendo levado por um propósito, talvez, que é de outra pessoa. Então, acho que essa é a reflexão importante. Então, quando a gente tem o propósito da organização, a gente tem o propósito do capítulo de agilidade. Como que eles se conversam ou não? E aí, trazendo mais uma frase aqui, se os subsistemas conseguem, em sua maior parte, tomar conta deles mesmos, se regular, se manter, e ainda servir as necessidades do sistema maior, enquanto esse sistema maior coordene melhor as funções dos subsistemas, a estrutura resultante é um sistema estável, resiliente e eficiente. Então, se o capítulo de agilidade, ele não está conectado com o propósito maior da organização, a gente tem um problema. E aí, então, agora, agilidade como disciplina. Então, a gente tem lá o capítulo de agilidade, e a gente tem dentro do capítulo uma comunidade de pessoas ali, unidas pela mesma disciplina, e que estão compartilhando ali boas práticas. No geral, talvez elas tenham um modelo mental bem parecido, não necessariamente igual, mas elas buscam ali atingir aquele propósito do capítulo. geralmente tem um chapter lead, por exemplo, uma pessoa ali que lidera a estratégia, lidera a visão, lidera a coordenação das priorizações, junto com todo o time. E essas pessoas, elas têm várias interações entre si. E essas interações são invisíveis. E quando a gente não consegue ver essas interações, muitas vezes a gente pode achar que está tudo bem dentro de um subsistema, que é o capítulo de agilidade, mas no final não está. Porque a gente não está conseguindo colocar a lente do pensamento sistêmico. E tem um desafio que é, nessa imagem, por exemplo, dentro do subsistema ali, do capítulo de agilidade, a gente tem interações, mas a gente vê que tem uma pessoa ali que parece que está desconectada dentro do sistema do capítulo de agilidade. Outro grande desafio dentro de um capítulo de agilidade é, muitas vezes, o capítulo é uma área funcional. E a gente também tem, ao mesmo tempo, uma atuação dentro de uma outra área, de um contexto, de uma business unit que eu estou usando de exemplo aqui. Quantos por cento do tempo eu vou dedicar para ações do capítulo, para a melhoria da disciplina, e quanto tempo eu vou dedicar com o meu contexto? Esse é um dos maiores desafios. Equilibrar essa atuação é bem difícil. porque eu tenho a minha gestão funcional dentro do capítulo de agilidade, mas eu também tenho uma liderança indireta dentro de um contexto ali que eu estou atuando. Então, esse é um grande desafio. E esse desafio gera uma conversa que é tipo o ovo ou a galinha. A gente centraliza a agilidade, a gente descentraliza a agilidade, vamos centralizar porque precisa estar centralizado, ah, mas não está fazendo sentido, não está tendo autonomia, vamos então descentralizar. E a gente vai movimentando as pessoas e acaba sendo algo bem estranho. Mas que é algo natural das organizações, né? Quando a gente fala de design organizacional, por exemplo. Não tem uma forma certa. A gente está testando modelos. E tem um outro desafio, que são os modelos mentais. Então, na organização, a gente tem uma série de subsistemas. E as pessoas, cada uma, tem o seu modelo mental. E muitas vezes isso entra nos silos. Poxa, eu faço aqui algo que faz sentido para a minha área, então vou por aqui. E eu vou por aqui porque faz sentido para a minha área. A gente não está vendo o todo, lembra? Pensamento sistêmico, o olhar do todo, o propósito maior da organização. Mas, às vezes, eu estou tão conectada somente com o local onde eu estou, que é o capítulo, por exemplo, que eu estou simplesmente atuando naquele sentido específico. Só que aí, os outros modelos mentais, que é como agente de mudança, que a gente precisa atuar, a gente esquece. E aí o que acontece? A gente não gera valor para essas pessoas. E aí a gente tem hábitos, estrutura, situações, comportamentos, que são muito difíceis de mudar. E aí fica sendo um trabalho que é enxugar gelo, simplesmente enxugar gelo. Então esse é um grande desafio também. E aí o que isso gera? Mudanças organizacionais constantes. E o subsistema consegue servir ao propósito maior da organização? Então, se esse capítulo não está gerando valor para a organização, daqui a pouco pode chegar uma conversa de por que a gente está com esse capítulo aqui? Por que a gente está investindo dinheiro nessa disciplina? Faz sentido? Qual é o impacto da agilidade no negócio aqui da organização? A organização vai parar se a gente não tiver o capítulo de agilidade? E aí vem uma outra conversa. Agilidade como habilidade, como skill. E aí essa semana eu fui lá na Netflix, vamos ver. Não tem agilidade, não tem área de agilidade lá. E eu fui pesquisar. Quando a gente olha Product Manager, IT Manager, quando a gente tem vagas de design, no próprio Job Description, isso já está enraigado no que se espera dessas pessoas. Então, aqui lendo rapidamente, empoderar times para inovar, criar de forma ágil, suportando mudança. Então, dando um agile pace, uma atração ágil. Isso já é esperado desses papéis. Aqui, por exemplo, você é ágil, orientado a metas, drivado para ter sucesso e ter a partir do challenge, dos desafios. Então, já está aí, gente. Já é esperado. A gente precisa, será que, de um capítulo para falar sobre boas práticas? Ou a agilidade já está se tornando algo que já é esperado para tecnologia, produto, design? E aí eu trago uma fala aí bem polêmica da Mary Pompejic no evento da comunidade Mulheres Agilistas. Pode soltar. Eu gosto de dizer isso, mas Scrum Masters deveriam ser obsoletos por agora. O Scrum é obsoleto, definitivamente. Agile coaches sem responsabilidade para o entrega não são o futuro. That's why I'm showing you another alternative. My advice is learn how to lead products. If you're a good coach, if you're a good Scrum Master, think about product leadership because that's where the future is at for you. I hate to say it, but Agile coaching with no responsibility for results and being a Scrum Master, being a Scrum Master has always been a job you should work yourself out of. The team should not need a Scrum Master. Do you see coaches or Scrum Masters in any engineering discipline outside of software? They don't exist. And if engineering is, if software is an engineering discipline, which from my perspective it is, they aren't needed. They should not be needed. It is time to move on and to become an engineering discipline that behaves like grown-up engineers. and too much of Scrum Master is not letting people being grown-up and too much of Agile coaching is facilitating rather than leading and not accepting responsibility. And I don't see that job, I could be wrong, people have often argued with me on this, but I think you should consider that product leadership is a new avenue for you to investigate and a new place for you to go. And remember, to be a conductor means you need to understand a lot of things and you synchronize people, but you don't do exactly what an Agile coach does and you do maintain responsibility. And that's what a product manager, and I don't mean product owner, I mean product manager, traditionally has done, has been responsible for leading a team to deliver a desirable product to customers that has sustainable finances. And you can do that. This is a role that has been around for decades and is not going to disappear. And given the background that you have, I would suggest that you seriously look into the future five, ten years from now is going to be much more into product leadership than it's going to be into coaching. I hate And then, guys, I have that question. So, it means that we don't need more to agile, we don't need more to agile, my God of the heavens, it's going to be that thing. No, guys, it's not about this, but the provocation of Mary Poppendieck is fundamental to reflect. And then, I already bring here a reference to a podcast that came recently that a Pri Chagas and Rafa Albino were there talking about the product today, he's in the hype that Agilidade and Scrum were there 10 years? I don't know, I'll reflect. So, I recommend this episode. And then, the capítulo of Agilidade needs to solve a problem of the organization. We need to really connect with the business. We need to impact really the indicators, as things the most important of the company. So, I'm going to bring a little of some cases, PicPay. In January of 2021, the area was created officially, so there were Agilists in some context, but they were not part of an area of Agilidade. And the structure was within people and culture. In February, I entered lá no PicPay, atuando como Agile Coach dentro de uma business unit de uma área funcional de research. Em outubro de 2021, eu assumi um papel de Agile Chapter Lead apoiando outros agilistas da estrutura de tecnologia, produto e funcionais. Então, vocês podem ver que em um curto espaço de tempo já teve mudanças relativas, bem grandes. No entanto, a gente tem um momento de descentralização da área. Então, lembra lá, ovo ou galinha. Vamos centralizar, não vamos centralizar. Então, em janeiro de 2001, se assume a decisão de criar uma área, ou seja, descentralizar. E ali, já no final do ano, vamos descentralizar a área. Com isso, eu assumi um papel de Chapter Lead da organização toda, dentro da estrutura de produtos agora. E os agilistas que estavam dentro daquela estrutura do capítulo de agilidade, ficaram diretamente nos seus contextos, respondendo, por exemplo, para um CTO. Então, essa fragmentação de design organizacional, ela é muito vívida nas organizações. E elas são muito fluidas. E passar por isso gera muito desconforto. em julho, eu finalizei a minha jornada no PicPay. E aí, principais desafios. Bain da alta liderança. Quando a alta liderança precisa resolver cortar alguma coisa e não ver valor em algo, vai cortar, talvez, o que não está gerando tanto valor. Então, bain é fundamental. Tinha uma grande complexidade de design organizacional, muitos times, muitos times, mais de 150. Era bem complexo. As áreas de agilidade e portfólio eram separadas e tinham ali propostos bem diferentes. Essa conexão era bem difícil entre agilistas e pessoas de portfólio. A atuação a nível de tribo, só que os times, eles eram muito imaturos no sentido de processos, gaps muito básicos. Só que, como a gente tinha uma estrutura até que enxuta para tantos times, a gente não conseguia estar ali no dia a dia ajudando para conseguir empoderar os times a melhorarem nesses gaps. E a priorização que eu falei, qual é o percentual do tempo que eu fico atuando no capítulo, qual é o percentual do tempo que eu atuo ali no meu contexto. Isso era um grande desafio. E a descentralização da área foi algo que impactou muito. Mas teve aprendizado também. Alta colaboração com todas as pessoas, um fomento de uma comunidade interna forte ali de agilidade, cases de sucesso em áreas funcionais como RH, por exemplo, research, dados, estruturação de um guideline de agilidade, possibilidade de trabalhar nos três níveis da organização, operacional, tático e estratégico, influência também, para conseguir trazer nomes ali importantes como Jürgen Appel, a gente conseguiu fazer um evento com ele. Então, teve bastante coisa legal, mas a jornada não foi fácil. E falando um pouquinho agora do Case Neon, que é onde eu estou agora. Em julho, eu fui para lá como gerente de agilidade de uma business unit, que é a XIM e gestão financeira. Em julho, já recebi também o desafio de liderar a frente de estruturação de gestão de portfólio da empresa. Em agosto, recebi mais uma business unit, então, agora, crédito pessoal e seguro, e só para fazer um disclaimer, uma business unit é como se fosse uma mini empresa dentro da empresa. Então, quando a gente olha aquele pensamento sistêmico lá do início, os vários subsistemas, é bem complexo. E agora, a gente teve também um momento de ruptura, que passamos da atuação de nível squad para o nível tribo. Então, a gente está fazendo um movimento que era um pouco do que o PicPay tinha de atuação. por quê? Quanto mais a gente vai crescendo, e, por exemplo, o Neon virou unicórnio nesse ano, no início do ano, cresceu muito, rampou muito vagas, só que a gente não consegue ter um agilista a cada duas squares, porque a gente vai encher muito a estrutura. Faz sentido? Lembra lá da Netflix pedindo que pessoas de produtos, de tecnologia tenham essa habilidade? faz sentido a gente inchar tanto a estrutura? Será que a gente não tem que estar atuando mais no nível estratégico, com o tático, fazendo coisas que nós, como agilidade, conseguimos fazer, por exemplo? Ficam essas reflexões. E aí, um pouco do que está acontecendo lá. Lá é um CDE, um centro de excelência. É uma área centralizada em que a gente trabalha dentro dos contextos também. política de trabalho remoto. Tem pessoas no mundo inteiro e é isso. Se você quiser, tem os escritórios, tem os co-workings, mas a política é neon em todo canto. A estrutura é centralizada. Então, a gente consegue ficar em vários contextos e trabalhar enquanto um CDE. Um ponto muito legal lá é a geração, estruturação e realização de análise de métrica de eficiência com alta maturidade. Alta maturidade. a gente tem muitas métricas, um histórico de dois anos. A gente consegue fazer muita previsibilidade. Então, é algo bem robusto nesse sentido. E a gente tem pessoas dedicadas no CDE mesmo para questões estruturais. Então, esse ponto de eu ter que dividir meu tempo para ficar no contexto e depois também ajudar a evoluir a disciplina, a gente consegue mitigar um pouco tendo pessoas dedicadas a olhar para a agilidade. E também uma comunidade de agilistas. Então, toda semana a área se encontra para fazer encontros e trocar conhecimento. E hoje, um outro ponto interessante é a agilidade, ela está dentro da estrutura de estratégia. Então, estando dentro de estratégia e não de tecnologia, por exemplo, a gente consegue influenciar desde o início de um QBR, de montagem de oqueares, estratégia, planejamento estratégico, orçamento, até o nível operacional. Então, isso potencializa muito a conexão dos trabalhos. Então, os times estão realmente fazendo o que a gente está tendo como ambição a nível estratégico. Então, utilizar a lente do sistema é fundamental para a gente entender se a atuação de agilidade está fazendo sentido. por exemplo, antes a gente não estava em estratégia, a gente estava na estrutura de pessoas e cultura. Não fazia sentido, agora mudamos. Faz mais sentido para a nossa nova estratégia enquanto um CDE de agilidade. E aí, eu trago para fechar, a Donela Meadows escreveu um texto chamado A Dança e ela traz 14 movimentos ali, é um pedacinho do texto. Ela fala assim, quando a gente está falando de um sistema, a gente precisa dançar com esse sistema. Então, a gente obtém a batida, a gente escuta a sabedoria do sistema, a gente expõe os modelos mentais ao ar livre, ou seja, identificar como cada pessoa ali está pensando para entender como a gente faz ações. A gente se mantém humilde e sempre como aprendiz. A gente honra e projeta as informações, localiza a responsabilidade no sistema, faz política de feedback para sistemas de feedback, feedback loops. A gente precisa respirar feedback. Prestar atenção ao que é importante e não apenas no que é quantificável, vá para o bem do todo e não o bem local. Expanda os horizontes de tempo, expanda os horizontes de pensamento, os limites do cuidado, celebre a complexidade e apegue-se ao objetivo da bondade. E aí, dica final, o livro aqui que eu citei, a gente está discutindo no podcast Segue o Flow, eu, Lula, Danilo Garcia e Guilherme Gitti. Então, cada episódio a gente fala de um capítulo, está sendo muito bom, então, vale vocês ouvirem. E o livro foi traduzido recentemente, então, também vale comprar um livro, assim, must have, todo mundo tem que ler, porque é para além de agilidade, de tecnologia, e a Dona Ella Meadows, ela traz muito a questão da natureza, então, olhando com essa lente de pensamento sistêmico para estruturas do nosso ecossistema social, então, super recomendo. E é isso, gente, fico à disposição para dúvidas, bater papo, e espero ter ajudado com algumas ideias aí. Valeu! Nós temos um minuto, dá para fazer uma pergunta. Quem dá? Alguém quer fazer uma pergunta? Aqui, olha. Parabéns, viu? Obrigada mais uma vez. Eu anotei aqui de uma das falas que você colocou, e eu fiquei em dúvida, o que é exatamente atuar em níveis táticos e estratégicos? Legal. Lá, a gente faz aquela divisão de nível operacional, é o nível dos times, das squads, o nível tático, é aquele nível mais de coordenação desses times, então, por exemplo, as tribos, em que esses times estão incluídos, e no nível estratégico, é onde a gente realmente tem a estrutura do C-level, e a gente consegue definir estratégia, conectar com o nível tático para coordenar que os times consigam fazer o como, como que a gente vai entregar aquilo. Então, é meio que essa conexão, o tático é essa cola, digamos assim, entre o estratégico e o operacional. Isso, isso. Obrigado, pessoal. Obrigado.